Senhoras e senhores, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, acompanhados do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, do advogado-geral da União, Jorge Messias, do ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho e do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Com a palavra, o embaixador Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Rui Costa, excelentíssimo senhor ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, por meio de quem cumprimenta os ministros e demais autoridades do TCU aqui presentes e candidato brasileiro, senhor advogado-geral da União, Jorge Messias, senhor ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, senador Fernando Farias, senhor César Miola, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, senhoras e senhores chefes de missão diplomática, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores. A renovação das credenciais multilaterais do Brasil é uma das prioridades estabelecidas pelo presidente Lula para a política externa brasileira. Sob sua orientação, o Brasil volta a engajar-se no multilateralismo global, tendo como bússola os princípios históricos da nossa diplomacia, como a defesa da solução pacífica de controvérsias e a prevalência do direito internacional. Ciente de suas responsabilidades como membro fundador da ONU, bem como de sua capacidade para contribuir para o bom funcionamento da organização, tenho a honra de anunciar que o Brasil decidiu apresentar a candidatura do ministro Bruno Dantas a Junta de Auditores das Nações Unidas para o mandato 2024-2030, na qualidade de presidente do nosso órgão máximo de auditoria, o Tribunal de Contas da União. A Junta de Auditores das Nações Unidas é órgão independente, composto de três auditores gerais, responsável por auditar e elaborar recomendações para o aprimoramento da governança e gestão das Nações Unidas. Atualmente, os controladores gerais do Chile, da China e da França ocupam a posição de auditores das Nações Unidas. O Brasil gostaria de ocupar a vaga que será aberto com o término do mandato do auditor chileno neste ano. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar brevemente o extenso currículo do ministro Bruno Dantas. O ministro é mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atua como professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi pesquisador visitante de importantes centros de pesquisa, como a Universidade Paris I, Panteon Sorbonne e o Instituto Max Planck. O ministro Bruno Dantas desempenhou funções públicas de relevo como a presidência da Comissão de Juristas responsável pela elaboração das propostas de aperfeiçoamento da gestão pública e integrou comissões de juristas responsáveis pela elaboração do novo Código de Processo Civil e do anteprojeto de Código Comercial. Foi nomeado para o Tribunal de Contas da União pela presidenta Dilma Rousseff, em 2014, após a indicação do Senado Federal. À frente do tribunal, o ministro Bruno Dantas tem desenvolvido uma administração dinâmica e modernizante, com grande atenção à articulação de parcerias internacionais. Atualmente, ocupa também a presidência da INTOSAI, a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, que reúne os tribunais de contas de todo o mundo. Senhoras e senhores, a função para a qual o Brasil agora apresenta seu nome não é, porém, apenas uma função de desempenho pessoal com base nas qualidades do candidato, mas também um encargo coletivo a ser assumido por todo o Tribunal de Contas e seu corpo de funcionários. Criado em 1890, o Tribunal de Contas da União é, como se sabe, a instituição independente responsável pelo controle externo do governo federal. Desde a redemocratização do país, na década de 1980, o Tribunal consolidou-se como um dos principais sustentáculos da democracia brasileira, por meio de sua atuação em prol da transparência, da efetividade e da legalidade na gestão pública do país. Esse importante papel desempenhado pelo Tribunal de Contas decorre da independência funcional e organizacional garantida pela própria Constituição Federal à atuação dos auditores. Reflete ainda a capacidade técnica e o profissionalismo do órgão, características reconhecidas, não apenas nacionalmente, como também internacionalmente, por seus pares em outros países. O Tribunal foi a primeira instituição superior de controle a presidir a INTOSAI por duas vezes, nos anos 1959 a 1962 e o atual mandato de 2022 a 2025. No exercício da presidente da INTOSAI, Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, dentre outras ações levadas a cabo pelo TCU, ressalto a iniciativa Climate Scanner, cujo objetivo é fornecer às instituições de controle de todo o mundo ferramenta de avaliação rápida das ações governamentais relacionadas ao combate à mudança do clima. O Tribunal possui ainda extenso portfólio de parcerias com organismos internacionais, como o Banco Mundial, a OCDE e o Banco Americano de Desenvolvimento. Senhoras e senhores, tenho a plena convicção de que o ministro Bruno Dantas, o Tribunal de Contas da União e os auditores de carreira do órgão possuem todas as qualificações necessárias para fornecer às Nações Unidas um serviço de auditoria independente, eficiente e de qualidade pelos próximos seis anos. esperamos contar com a recomendação de vossas excelências aos respectivos governos, nas eleições estimadas para ocorrerem em novembro deste ano na Assembleia Geral das Nações Unidas. Agradeço a presença de todos nesta noite e confiamos no apoio que possam nos brindar. Muito obrigado. Obrigado. Ouviremos agora o senhor Jorge Messias, advogado-geral da União. Meu muito boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar o ministro-chefe da Casa Civil, meu amigo Rui Costa, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, meu amigo, o senador Renan Calheiros, querido amigo, o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, em nome de quem cumprimento todos os ministros aqui presentes do Tribunal de Contas da União, membros do Corpo Diplomático, senhoras e senhores. É uma honra, caro ministro Mauro Vieira, participar do evento de lançamento da candidatura brasileira à Junta de Auditores das Nações Unidas. Trata-se de uma posição estratégica do sistema ONU e demonstra a importância que o Estado brasileiro confere às Nações Unidas e ao multilateralismo. Parabenizo o Itamaraty e o Tribunal de Contas da União pela iniciativa. Como chefe da Advocacia Geral da União, instituição que está em diálogo permanente com o Tribunal de Contas da União, queria prestar aqui um breve testemunho sobre a capacidade técnica, ao longo de sua história já secular, da nossa Corte de Contas, que tem contribuído de forma consistente para o aperfeiçoamento e transparência das políticas públicas no Brasil. Caso eleito, aqui o ministro Bruno Dantas, representando o Tribunal de Contas da União, certamente contribuirá muito para a governança do sistema ONU. O Tribunal de Contas da União é um orgulho nacional. Queria destacar também, em especial, minha admiração pelo Colegiado de Ministros do Tribunal de Contas da União, formado por pessoas comprometidas com a ética e a preservação do patrimônio público. Assiná-lo também, muito especialmente, o papel desempenhado pelo meu amigo, o ministro Bruno Dantas, atual presidente do Tribunal. Dantas é um dos mais valorosos homens públicos do Brasil, comprometido com a democracia e o desenvolvimento de nossa nação. Trata-se de gestor público, que acredita, ademais, nos aspectos positivos do engajamento internacional para a própria modernização da instituição. O Tribunal de Contas da União já tem longa atuação internacional, sobretudo, junto aos organismos que reúnem as entidades fiscalizadoras, como bem ilustra o atual mandato à frente da organização internacional das instituições superiores de controle, a INTOSAI. A presente candidatura, portanto, é um passo adicional, e aqui quero dizer natural, numa consistente trajetória de engajamento internacional. Por todo exposto, gostaria de expressar meu forte apoio à candidatura brasileira, à Junta de Auditores da ONU. Ministro Mauro Vieira, ministro Bruno Dantas, a AGU está à disposição para o sucesso dessa empreitada. Meu muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, candidato à Junta de Auditores da Organização das Nações Unidas. Muito boa noite. Hoje, gostaria de iniciar cumprimentando o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República, senador Renan Calheiros, quero também fazer um especial cumprimento aos meus colegas ministros que integram o plenário do Tribunal de Contas, ministro Walton Lencar Rodrigues, ministro Benjamin Zimler, ministro Augusto Nardes, ministro Haroldo Cedrais, ministro Jorge Oliveira, ministro Antônio Anastasia e ministro Jonathan de Jesus. Também cumprimento a nossa procuradora-geral do Ministério Público, que atua perante o TCU, Cristina Machado da Costa e Silva, e o ministro substituto do nosso tribunal, Marcos Benquerê Costa. saúdo ainda todos os membros do Corpo Diplomático, minhas senhoras, meus senhores, em nome do Tribunal de Contas da União, e desde já agradecendo a hospitalidade do Ministério das Relações Exteriores, gostaria de expressar a nossa alegria em recebê-los nesta noite para o lançamento da candidatura do Brasil à Junta de Auditores da Organização das Nações Unidas para um mandato correspondente ao período de 2024 a 2030. Ao Board of Auditors das Nações Unidas, compete, como vossas excelências sabem, promover a accountability e transparência na organização das Nações Unidas por meio de relatórios independentes e profissionais sobre a gestão e o uso de recursos em conformidade com as normas e padrões internacionais de auditoria. Desde a nossa manifestação de intenção, alguns nos questionaram por que o Tribunal de Contas da União deveria assumir mais essa responsabilidade, uma vez que a Constituição brasileira já nos atribui tantas tarefas. De fato, reconhecemos o grande desafio que é fazer parte da Junta de Auditores da ONU e contribuir para uma das mais importantes organizações do mundo. Porém, acreditamos que a nossa candidatura representa um importante passo no compromisso assumido pelo nosso Tribunal, o Tribunal de Contas da União com a Comunidade Internacional. Atualmente, presidimos a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, a INTOSAI, organização formada por 195 países. No âmbito regional, exercemos a Secretaria Geral da Organização das Instituições de Controle da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a OISC e CPLP. No passado recente, presidimos a Organização Latino-Americana e do Caribe de Instituições Superiores de Controle entre 2013 e 2015. E, atualmente, ainda no âmbito regional, coordenamos os Comitês de Capacitação, de Auditoria Ambiental e de Infraestrutura da OLACEFS, a nossa organização regional. Também consideramos que a missão será importante para o fortalecimento da cooperação entre o Brasil e as Nações Unidas. Contamos com o fundamental apoio da Presidência da República, e aqui eu renovo o agradecimento pela presença do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e do próprio governo federal, como revela a maciça presença de ministros de Estado nesta solenidade. estamos certos de que a experiência e a competência do nosso tribunal, acumulada ao longo de 130 anos de exercício independente do controle externo, nos permitirão dar uma contribuição valiosa para a atuação nas Nações Unidas. Nossa missão de fiscalização dos recursos públicos está expressa desde a primeira Constituição do Brasil, datada do ano de 1891, a nossa primeira Constituição Republicana. O Tribunal de Contas da União é um órgão colegiado com função jurisdicional e suas decisões são tomadas pelo plenário da corte, composto por nove ministros, dos quais oito se encontram aqui presentes. O único ministro ausente é o ministro Vital do Rego, vice-presidente do tribunal, que nos representa em uma missão oficial em Portugal neste momento. Somos responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das instituições públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Ao longo de nossa história, a Corte de Contas tem desempenhado um papel fundamental para garantir a transparência, a responsabilidade e a eficiência na administração pública, gerando impactos significativos na qualidade dos serviços públicos e na vida dos cidadãos brasileiros. Destaco que parte da nossa equipe de 1.500 auditores, todos concursados, servidores de carreira, tem desde já se preparado para fornecer à Organização das Nações Unidas um serviço de auditoria eficiente e de qualidade, por meio das melhores técnicas e ferramentas que possam agregar valor à organização. Temos o orgulho de ser uma instituição de controle reconhecida internacionalmente pela qualidade de nossos trabalhos, tanto pela comunidade de auditoria quanto por organizações internacionais. Nosso objetivo, como parte da Junta de Auditores, será o de emitir relatórios de altíssima qualidade, úteis e de fácil compreensão, que possam contribuir e agregar valor à Assembleia Geral, ao Comitê Consultivo para Assuntos Administrativos e Orçamentários, aos Estados Membros da ONU e demais partes interessadas. Senhores embaixadores, senhoras embaixadoras, peço que compartilhem com seus governos o nosso compromisso com a independência e o profissionalismo na realização de auditorias financeiras, operacionais e de conformidade que serão requeridas pelas Nações Unidas. Desde já, ressalto o nosso entusiasmo com a ótima acolhida que a candidatura do Brasil tem recebido de instituições de fiscalização em todo o mundo, as nossas instituições irmãs que compartilham conosco o trabalho na Intossai. Essas instituições têm sinalizado tanto uma resposta positiva à carta que endereçamos a cada uma dessas instituições, quanto também isso tem sido expressado em encontros bilaterais que temos promovido desde que manifestamos a nossa intenção de candidatura. Estamos certos de que nosso trabalho técnico e independente pode contribuir para que as Nações Unidas trabalhem por um mundo mais justo, mais seguro, mais pacífico e mais sustentável. Por fim, gostaria de expressar minha gratidão à equipe do Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, na pessoa do ministro Mauro Vieira, por todo o suporte e apoio que tem dado ao Tribunal de Contas da União nesta empreitada. Agradeço também a todos pela presença e reforço o nosso cordial pedido de apoio à candidatura brasileira, junto às autoridades competentes de seus países. O apoio que temos recebido da comunidade internacional certamente terá um papel imprescindível para desempenharmos essa missão. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.